Senhores vereadores, vereadora, imprensa aqui presente, nosso assessor jurídico, doutor Rafael, funcionários, público aqui no Auditor Marido Carmo. Senhor Presidente, em relação ao projeto de lei que o Poder Executivo enviou esta casa para aprovação de um terreno, para doação do terreno à entidade SESCENAT, como na outra sessão que tinha passado, faltou a questão da escritura, do CROCRI, em relação ao projeto que está aqui, inclusive um projeto muito bonito, e eu vou passar para vocês a dar mais, a planta baixa que está toda aqui, então eu vou passar aqui para o vereador Neto, e vocês vão passar dentro dos vereadores e a vereadora olhar o projeto. O terreno, esse terreno, ele tem uma extensão de 82 metros e 230 metros, 82 mil metros quadrados e 230 metros quadrados. Esse terreno era do Estado, era um terreno do Estado, que foi doado à Prefeitura no ano de 2009. Está aqui, está aqui, a certidão tirada do cartório e também tinha... Sertão inteiro, em novembro de 2009, o Estado doou à Prefeitura de Cajazeira, esse terreno, de 82 mil metros quadrados. Depois, no mesmo ano, no mesmo mês, a Prefeitura de Cajazeira, no governo de Léo Abreu, doou à Fundação Zerinho e à Caixa Econômica. Esse terreno doou à Fundação Zerinho e à Caixa Econômica para poder fazer moradias no projeto Minha Casa Minha Vida. A Fundação não conseguiu o projeto, com a Caixa, não conseguiu executar o projeto. Em 2011, a Fundação devolve esse terreno à Prefeitura Municipal de Cajazeira. Devolve. E aí, depois que a Prefeitura estava com esse terreno em mão, devolvido em 2011, o ex-prefeito Carlos Rafael doou, desses 82 mil metros quadrados, doou 13 mil metros quadrados, para construir a escola técnica estadual, doou, desses 82 mil, foi doado 13 mil, a escola técnica estadual, que está construída e funcionando. Doou, doou o Estado, doou e devolveu ao Estado. É, só dos 82 mil, devolveu 13 mil, 494. Quando foi, no ano, no ano que foi construído, o projeto da construção das casas dos idosos, o projeto Cidade Madura. No Cidade Madura, aí a Prefeita Denise doou, um, doou 10 mil metros quadrados para a Cidade Madura. Inclusive, o Estado ainda não escriturou as casas do Cidade Madura. Tem a doação, devolvendo ao Estado, mas as pessoas que estão morando lá ainda não têm escritura, porque o Estado não escriturou ainda. O terreno ainda continua sendo da Prefeitura, mas com a doação, assim, é devolvendo ao Estado, mas o Estado precisa escriturar. Agora, a Prefeitura está doando mais 10 mil metros para o Sérgio Senado construir esse projeto aí que está passando para vocês verem. Então, nós ainda vamos ficar lá, depois de toda essa situação, nós ainda vamos ficar com 48 mil metros quadrados. A Prefeitura vai continuar ainda lá com 48 mil metros quadrados. Então, eu queria pedir ao novo presidente, se possível, tendo que aí o vice-presidente já recebeu, o vereador Linderberg, o presidente da comissão já recebeu toda essa documentação, né, pelo novo vereador. E aí, eu gostaria que, mais rápido possível, esse projeto foi aprovado porque a cidade, só um pouquinho, o vereador Linderberg, a cidade... E aí, esqueci o nome agora, só sei que é... Não, não era paraíba, não. Eu esqueci o nome da cidade agora que é... Tem... no Estado de Terezinha. Vial, Estado de Piauí. Vial, Estado de Piauí. Desculpa, o Estado de Piauí tem uma cidade, no Estado de Piauí, concorrendo, assim, ó... Bem pertinho para tomar caja zeiras. Entendeu? Então, eles lá estão tudo pronto, e se a gente não fazer essa doação mais rápido possível dentro do terreno, o Sérgio Senado pode levar para a cidade que eu esqueci agora, no Estado de Piauí. Acho que é Piauí, por exemplo. É Piauí. Então, estão querendo lá. E eles estão de olho nisso, para a gente não perder esse projeto, e tal. Então, a gente pediria de hoje para amanhã... De hoje para amanhã... A gente já sabe muita coisa. É... de hoje para amanhã... Então, de hoje para amanhã... É... É... Isso é bom. Muito bom. Isso é bom, né? É... É... Então, é... De hoje para amanhã, eu pediria ao novo presidente que colocasse o projeto em votação, novo presidente, por favor, para poder a gente fazer, pois não, novo vereador e elemento. Agradecer a vossa excelência e comunicar a vossa excelência que na sexta-feira eu recebi o comprovando a estrutura do terreno, bem como o PROQI, e já encaminhei ao novo relator para fazer o parecer, e já conversando com ele, amanhã essa matéria está subindo para plenário para votação, senhor. Colega vereador. Então, está aí explicado a relação à questão da vossa excelência. Essa casa tem todo o poder de fazer essa doação, de autorizar, não é de fazer a doação, de autorizar a Prefeitura a doar esse terreno. Pois não, novo vereador. Aqui, vossa excelência. Pois não, novo vereador. Pois não, novo vereador. Só para comunicar à vossa excelência que eu recebi o PROQI, e a escritura hoje era quase 11 horas, encaminhada pelo vereador Vineber. Mas a gente já conversou e amanhã a gente trabalhou. Já dá para fazer o parecer até amanhã, né? Muito obrigado. O Cajazeiro agradece. A gente precisa, não podemos perder essa obra, essa entidade, essa instituição, que eu acho que é fundamental ser cenário do Cajazeiro, que vai ter um trabalho social. E ele não só trabalhou no caminhoneiro, eles abrem para a comunidade. Eu estava vendo aí, só o simulador custa um milhão a construção do simulador, que vai para o pessoal fazer o teste para a questão de ser motorista de caminhão, né? Então isso é muito importante para a Cajazeiro, e aí muitas vezes as pessoas não tem nem condições de fazer isso na autoescola, vai fazer gratuitamente. Gente, isso é fundamental e importante para a Cajazeiro. E mais os trabalhos sociais que eles fazem com a comunidade. Porque eles não fecham só para os caminhões estabilizados, para toda a comunidade. Trabalho de saúde, trabalho de assistência, trabalho de cultura, né? Tem um espaço para a cultura. Então é importante o trabalho no operador Vineber, muito importante para a gente. Inclusive, quando eles começarem a construção, nós vamos colar neles, porque eles dizem que a cidade tem um foco cultural. E aí a gente pode abrir também para a questão de cultura. Então isso é importante, porque a Cajazeira tem um chavão chamado a terra da cultura. Eu gostaria de solicitar, inclusive, não sei se já teve algum requerimento, mas eu encontrei hoje aqui, na Câmara e também nas ruas, alguns agricultores, nobre lugar do Ribeirinho, alguns agricultores solicitando a questão da semente. Como a semente é de responsabilidade do Estado, do plantio, apesar de muitos já plantaram, mas estamos dizendo assim que faltou essa distribuição da semente. Eu não sei se o Governo do Estado está com essa política da distribuição da semente. Então a Prefeitura está fazendo um corte da terra em alguns locais, mas a gente precisaria receber uma ajuda aí, que é da IMATER, que é via IMATER, se tinha condições do Governo do Estado fazer uma distribuição de sementes para nós aqui, aos agricultores. Então eu queria... Não sei se foi feito algum requerimento, não, né? Eu gostaria sobre distribuição de semente. Eu gostaria, Norberto Wallace, de fazer esse requerimento verbalmente, solicitando ao Governo do Estado, seria a Secretaria de Agricultura, né? Secretaria de Agricultura, né? Através do IMATER, a solicitação de distribuição de semente para os agricultores da zona rural de Cajazeiras. Em relação... Uma polêmica que começou aí em relação aos vigilantes, ao trabalho dos vigilantes no Carnaval de Cajazeiras. Primeiramente, o Carnaval de Cajazeiras é um Carnaval público. Ele é público, feito pela Prefeitura de Cajazeiras, organizado pela Prefeitura de Cajazeiras, né? Pelo... Os órgãos que compõem, vários órgãos que compõem a Prefeitura de Cajazeiras. O que está licitado, o que está licitado, inclusive licitado, depositado, 61 mil e uns quebrados, eu não lembro agora, na conta da Prefeitura, é o uso do solo para os camarones e para as barracas. Isso está bem claro. A Prefeitura licitou, vendeu esse espaço período de Carnaval a uma empresa, BCCM Produções, para eles explorar, vender os camarones e as barracas. Isso está bem claro. Inclusive, o Prefeito e a Prefeitura não recebeu dinheiro por fora, não. Inclusive, eu participei dessa licitação, só foi homologada a licitação quando o dono da Verzena chegou com um depósito feito em conta da Prefeitura e prestou o ponto. E aí, ele assinou essa licitação para a doar. Ele foi depositado 61 mil por esse uso e exploração da barraca. Carnaval é gratuito, as pessoas podem entrar e sair a hora que quiser, não vai pagar nada por isso. Não tem arroz, não tem feijão, não tem nada lá, nem cinco reais de nada. É gratuitamente um carnaval em casa. Gratuitamente. Mas, não é brincadeira organizar um carnaval público gratuito, porque as bandas nesse período é caríssimo. Só de banda vai ser mais de 500 mil. Então, tem que ir buscar finanças para isso. Os empresários de cada dia estão ajudando e outra parte vai ser o próprio depo que vai colaborar com isso. 61 mil reais já vai ajudar a papar, o som. Como o dono da empresa que ganhou o projeto e a licitação vai explorar o solo, ele vai vender as bebidas lá dentro que os namorados já estão vendendo. ele vai vender as bebidas. De acordo com o preço que está no comércio. Vai ir, inclusive, até diz. Andréa Coutinho, procure ver se essa questão de preço até ela está vendendo. Está pedindo uma planilha de custo para ver se não tem coisas abusivas. Abusivas. Lá vai estar vendendo. Eu comecei com a Elivan. Eu me desloquei até a empresa de Elivan, que foi o que ganhou a licitação BN Produções. E isso. Eu gostaria de saber, ele está fazendo uma planilha de custo. Inclusive, vai apresentar essa planilha de custo ao Procon de Cajazeiras. E aí, eu não sei quanto vai ser o valor das bebidas. Mas, ele falou para mim que vai ter todas as marcas de cervejas, ele vai estar vendendo lá dentro. Todas as marcas. Ele disse que vai vender. Ele vai estar vendendo todas as marcas. Foi o que ele me disse. Foi o que ele me disse. E aí, em relação aos guardas, aos vigilantes da Prefeitura de Cajazeiras. A Prefeitura de Cajazeiras chamou os vigilantes e disse, vocês querem trabalhar no período de carnaval e receber extra por isso? Hora extra ou uma gratificação seria para vocês prestar um serviço à Prefeitura de Cajazeiras no período de carnaval no entorno das ruas, de proteção àquelas ruas, principalmente à SC Trans, na questão dos estacionamentos, como as pessoas devem ver, a questão dos arrombamentos dos carros. Porque, para o corredor da folia, o senhor Elivan está contratando mais de 150 homens particulares para trabalhar dentro do corredor da folia. Ele disse que está contratando mais de 150 homens para trabalhar dentro do corredor da folia. Porque, como ele está responsável pela bebida, por tudo isso, então, pelos camarões que ele tem que dar segurança. E a Prefeitura está convocando, de livre e espontânea vontade, o vigilante, ele só aceita, se ele quiser, vereador Alisson Lira, vereador Neves, vereador João da Coca, e, se ele quiser, se ele quiser uma extra no contracheque dele por ele trabalhar esse dia de carnaval, ele está por ele, não é obrigado a ele. Se ele não quiser, não vai. A gente está querendo aproveitar essa mão de obra, que já é da Prefeitura, que já tem uma visão do que é ser vigilante. Então, a Prefeitura, o prefeito Zaldemir, através do coordenador dos vigilantes, está propondo essa conversa, inclusive. Nobre, o Vanderlei Figueiredo é vigilante da Prefeitura e eu comecei com ele. Ele disse que há um muito questionamento que o pessoal está fazendo em relação, porque isso, quando cai no contracheque, aumenta o imposto, né? Isso aumenta o desconto que eles estão questionando. Mas eu encontrei vários outros que querem demais fazer esse trabalho, porque é mais dinheiro para ele no final do mês. Então, eles querem fazer esse trabalho. Alguns não querem, então não, obrigado a ele. A Prefeitura está convocada para fazer direito espontâneo à vontade. Pronto, o que eu gostaria de explicar já foi na matéria. Agradeço a parte da vossa excelência, cumprimento com boa tarde. E gostaria de dizer a vossa excelência que as informações que estavam me chegando é de que há pressão para o vigilante trabalhar. E a gente sabe que há uma diferença entre vigilante e guarda municipal. Às vezes, não tem guarda municipal, tem vigilante. E isso é um mundo complicador. E a denúncia é que o coordenador, Eneas, inclusive nós temos aqui os prints das conversas das pessoas que disseram que estavam sendo selecionadas. Eu, particularmente, gosto de fazer as coisas de forma documental. Procurei um sindicato e foi com documento. Para que o sindicato desse essa informação. O sindicato está dizendo que quinta-feira vai haver uma reunião para saber quem quer ir trabalhar e que queria a gratificação. Mas essa não foi a informação primeira que chegou. Vossa excelência está dando essa informação que o sindicato havia dado. Agora à tarde. E é por isso que eu não tomei ainda nenhuma atitude. Porque eu confiei no sindicato. Na fala do sindicato. Mas que os senhores vigilantes estavam me informando que estavam sendo fracionados. E eu tenho os nomes. Segundo. Aí eu pergunto a vossa excelência. Se alguém quiser entrar com bebida, não vai entrar? Não, operadora. Aí eu tenho que fazer a pergunta ao dono da empresa solicitada. Eu não sei se ele vai liberar. Eu pergunto a vossa excelência. Eu pergunto a vossa excelência como líder do governo. E que trouxe essa fala para cá. Exatamente de pagamento de bebida. Eu acho que ele não vai deixar entrar. Porque ele simplesmente está em privado. Pois novos vereadores. Era para nós ter começado essa briga juntos desde o Carnaval passado. Era para nós ter começado essa briga juntos desde o Carnaval passado. Porque no Carnaval passado não foi só bebida para ele não. Foi tão pouco para ele. Assim as pessoas foram passadas. Eu tenho uma palavra. Deixa eu só concluir aqui. Aí você não se fala. Exatamente por isso. E no governo na gestão passada. Como foi o vossa excelência que entrou. Há uma proibição já. Desde o ano passado. Como o senhor muito bem a gente está colocando aí. Ou a proibição da bebida. Agora lá... Só não a bebida. Tem as pessoas. Lá era privado mesmo. É diferente. É diferente. Lá era privado. E hoje tem o recurso público. Está sendo privado. Está sendo privado. As pessoas não estão sendo proibidas a entrar. Tem uma lista. Aí é entendimento. Tem que ter entendimento jurídico. E eu não quero fazer esse debate jurídico aqui. Porque eu não entendo o debate jurídico. Esse debate sempre é jurídico. Mas agora... Deixa eu só concluir assim. Antes de ter a palavra. O ano passado... Você vai ser... Entrou com... Com... No Ministério Público. Entrei não. Não estou dizendo. Vamos dizer... O Ministério Público... O Ministério Público... Liberou a bebida. Vamos admitir. O Ministério Público... No... 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 No ano passado... Também determinou orados. E esse ano de novo. Infelizmente... A gente tem a fala... Da gestão. Como se teve... No ano passado. Tem nessa. Mas tem sempre esses entraves. É isso que eu estou colocando. Com a vossa excelência. Mesmo que tenha bebida para vender. Porque vai ter gente. Que tem condições de comprar lá. E que não vai ter direito. Não vai... Por exemplo. Querer se preocupar. De levar a bebida. Mas... Tem que haver também. Abertura de quem quiser levar. É. Agora só que eu acho. Que não pode ficar com vidro. Com essas coisas. Esse é meu entendimento. É. Esse... Esse debate é bom. E eu faço ele. Só que os novos vereadores. Não fizeram esse debate. Não. Fizeram muito carinho. Inclusive que eu estava sozinho. Brigando. Para não ter. Aí eu lembro... Eu participei de uma conversa. Como o Ministério Público disse. É. Senhor promotor. Lá não vai poder entrar bebida. O promotor disse. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui eu quero resolver o horário. O doutor Pedro disse. Eu não vou entrar nessa cidade. Não vou entrar nessa triga. Não quero não sei o que. E eu disse. Não vai entrar bebida. Não. Entrou mesmo. Era virado um copinho na porta. Entendeu? Entendeu? E como também. Não foi. Não foi só proibido. Era doado por bebida não. Foi a entrada das pessoas. Dessa. 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 conta de 60 mil reais, como ela vai prestar conta de todos que vai, entendeu? A mão na paz, oficialmente, ele ganha uma licitação e aí, ele, claro, vai explorar o local dele de trabalho, né? Ele vai explorar o local de trabalho, a mesma coisa quando você dá um alvará a um espaço público para a pessoa vender. Não, vereador, não consertou a coisa, não. O vereador, vossa excelência disse que esteve no processo licitatório, entende? A empresa, ela ganhou o quê para explorar no período carnaval? Venda de bebida, barraca e camarote. Porque lá no processo licitatório eu tive acesso, porque hoje o portal da Transparencia todo mundo tem acesso a ver, lá só tem exploração de camarote e barracas. Barracos, o que é que se vende? Não, tem exploração de camarote e barracas. Olha a sua voz assim. Não, eu estou explicando a vossa excelência, a vossa excelência está dizendo a partir aí, que em bebidas, e lá não existe bebida. Barraca é um instrumento. Olha, quando a vossa excelência faz o pronunciamento aí, que é bebida, não foi licitado bebidas. Vossa excelência. Vossa excelência tem que tomar postura, o vereador, porque o vossa excelência esteve lá no processo licitatório. Postura, postura, irmão vereador, eu tomei desde o ano passado, o senhor se não gosta. O vereador não tomou postura, desde o ano passado ficou calado. Postura eu tomei, inclusive o ano passado é licitação do ano passado. Então não me diga que eu não tenho postura, que postura eu tenho. Inclusive tenho postura da gestão passada, estou dizendo que o carnaval, o ano passado, quem viu a licitação do carnaval do ano passado? Foi tudo a escondida, tudo a escondida. E mais escondido ficou o vereador calado. Mais caladinho, mais caladinho. Então eu quero dizer, não me diga que eu não tenho postura, que postura eu tenho. Postura eu tenho. Vossa excelência, vou repetir novamente. Vossa excelência disse aí que houve licitação para bebida, e lá não está tendo licitação para bebida. A rara será maior. A vossa excelência me deu a parte ou não? Me espalhou. Não, senão foi eu peço a parte ao presidente para poder falar. Se eu tiver na tribuna, Norberto, se eu tiver na tribuna, você só pode ir para falar depois. Na minha fala é só se autorizar. Não, se eu peço uma parte, claro, a palavra é só se autorizar. Ô, senhor presidente, eu só preciso depois da minha fala, depois do meu escrito. Então? É que não dá para fazer o debate. Não dá para fazer o debate com os maupregadores. É porque o questionamento, meu vereador, foi de quatro anos de silêncio, meu vereador, de silêncio. No carnaval privado, no carnaval com as pessoas que... Ninguém veio questionar. Ter um calóquio, usar aqui, pegar a rua, não distribuir com as pessoas que são maupregadores. Calado. E a maupregadora também? Calados. Calados. Bom, meu vereador, ter um calóquio, pouco de cajazeiras. Agora a gente está fazendo um canal o mais transparente possível, com todas as transparências possíveis, clicitado, aí vem questionar coisas pequenas que aí questionem isso na justiça. Agora eu não posso saber se o dono vai deixar ou não. É uma questão na justiça. Na vereador, o Jusmeiro, pode deixar a desculpa? Deixa eu só concluir. Então, se fosse uma coisa muito mais, fosse prejudicar as pessoas, não dá. É porque o que a gente viu, de escândalo, nesses carnavais passados em cajazeiras, não tem brincadeira. Escândalo. Permita o tempo. O escândalo, o escândalo do arroz, foi o maior escândalo que as cidades de Ateco recolheram o arroz das pessoas e não distribuíram. É, que sabe isso. Um absurdo, foi um calote. Ouçou social, carnaval social. Vergonhoso, novos vereadores. Vergonhoso ao carnaval, que vocês organizarem. Do que monopolizar, como possa ser a desculpa. Então, o que você fala do vereador não, não lhe dê a paz. Eu não lhe concedi a paz. Não lhe concedi a paz. Pode falar à vontade. Você tem o direito de falar à vontade. Nós vamos fazer o seguinte. O que eu questiono é porque eu fiquei aqui debatendo toda essa questão. E eu sou a favor que deveria entrar bebida. Eu sou a favor que deveria entrar bebida. Agora, eu estou dizendo que a Prefeitura está fazendo um processo correto, transparente. O processo correto, transparente. Agora, cuidado para não ir fazer dois pés e duas medidas. O vereador. Eu estou trazendo. Quem está trazendo o debate para a tribuna sou eu. Eu que puxei o debate aqui. Eu que puxei o debate aqui. O operador, você está na paz. Eu estou escrito no vereador. Agradeço a atenção. Vou usar a tribuna, viu? Natalha Tuás. Excelente. Só... É... Recebemos várias denúncias. que, segundo as pessoas, chegaram no nosso nome dele, dizendo que o secretário, acho que o Antônio Ricardo, está cobrando a vara até de pipoqueiro na Praça do Freire. Eu acho um absurdo. Eu acho que deveria relevar, porque se esse rapaz passar lá a noite toda, ele não vai ganhar nem o dinheiro desse alvará. Me perdoe. Então, V. Exª, consulte ao nosso nobre secretário, que releve, pelo menos veja, esse caso, por essa dívida, porque ele chegou lá chorando hoje aí. Com certeza. Muito obrigado, Norberto. Eu vou procurar saber como é que está essa questão do Salvador, como é que ele está cobrando isso, qual o valor, e a gente vai trazer essa informação. A gente quer fazer toda a... Norberto. Pois não, Norberto. Só para mim fazer um registro aqui, que eu estive no Carnaval passado, e cada noite que eu ia lá no Carnaval passado, que teve aqui, eu pagava R$ 90,00 por pessoa. Eu pagava R$ 90,00 e R$ 90,00 da minha esposa para entrar. Deixei esse registro aqui para poder ficar perto do palco, porque tinha as áreas vi, para a praia, e eu gosto de uma coisa mais confortável quando eu vou com a minha família, eu pagava R$ 90,00 por noite. Só esse registro. E o espaço lá é privado ou é público? Não, lá para entrar tem umas 10 barreiras para chegar. Não, meu Deus, aquele terreno lá é público ou é privado? Não, lá é público. Eu só queria dizer que a gente está tentando, na gestão, organizar esse Carnaval, democraticamente, até pela escolha do local. Foi feita uma escolha democraticamente, onde as pessoas queriam que acontecesse o Carnaval. E pesquisa hoje em Cajazeira, quem ande com o corpo quer que o Carnaval aconteça na Juventus Carneiro, o Carnaval vai acontecer na Juventus Carneiro. Vamos aceitar, vamos colaborar com o Carnaval, porque o Carnaval de Cajazeira está acontecendo público, gratuito. O Carnaval de Cajazeira é público e gratuito. Você não paga nada para entrar no carro, e sai a hora que quiser, e entra a hora que quiser. Não, vereador, eu acho que, como os vereadores estão questionando muito a prece da bebida, essa questão de monopólio, e já que era Ivan aí, que é o rapaz que ganhou a licitação, ele colocou aí várias marcas de bebida, eu acredito que essas marcas de bebida, cada um tem um preço diferente. A gente poderia também ir formar uma missão de vereadores e ir lá, conversar com ele, e ver a possibilidade de Ivan diminuir o preço de algumas bebidas, ou passar uma tabela para os vereadores, a ajuda que eu acho que esse poder legislativo poderia dar hoje, era isso aí. Na operadora, eu inclusive, na operadora, eu não pensei que vai de plano, se vai de plano. Tenha cuidado com o preço da bebida, porque o Camelot vai estar lá na praça da Prefeitura vendendo mais barato, e você pode dançar com isso, cuidado com a concorrência. A Praça dos Palmos vai estar vendendo mais barato. Então é de graça, não é de graça. Agora, agora vender por R$5,00 lá na Agrofilha, sair para ir comprar aonde? E aqui, na Praça da Juventus Carneiro, no Frente do Banco do Brasil, as pessoas podem sair, ir perto, ir encontrar sua bebida, beber, ir e voltar para lá. Não podem entrar, se não puderem entrar, mas eles podem, é muito próximo. Agora, qual é a opção que quem estava na Agrofilha podia comprar uma bebida mais barata? Me dica, aonde? O senhor, o senhor vai falar de novo? O senhor, o senhor vai fazer uma pergunta, só uma pergunta aqui, dentro da sala do senhor desse. Se um cidadão quiser pagar um alvará, um município, para vender a bebida, por exemplo, em frente a biblioteca, que é fora da área do Carnaval, isso será permitido? Aí eu não sei responder, eu tenho que buscar a lei, né? Porque eles estão vendendo... Então, perto da Catedral... Porque ele sai ali... Inclusive, acho que o pessoal da praça, não sei... Estão tirando a varapa das barracas... Inclusive, na praça, não sei... Vai ter cerca de barracas... Vai poder, só não vai poder dentro ali... Não é empercibo, não. Pode ser retirado. Pode ser retirado. Não pode entrar. Eu acho que não pode entrar. A prefeita não autoriza. Não, todo alvará tem que passar pelo setor, para ser autorizado. Dentro do local lá, onde vai ser feito o carnaval... Tem que pagar o alvará, para que é perigo? Para ele tirar fora, também tem que ir à prefeita. Mas eu estou dizendo... Será que pode ser? Pode ser ir. Não, não tem problema não. Não, o alvará do presidente Bapa... Pode, porque vai ter na praça da Catedral. Vai ter a vontade. As pessoas podem. Agora, claro que a prefeita não precisa nemarca por qualquer... Daqui a pouco, a gente vai querer, né? Justinei, só pra finalizar o raciocínio de V. Ex, eu tive a informação que lá no Corredor da Folia vai ter um local privado, um local... O lounge do Armandinho. O lounge do Armandinho. É, nos camarotes. Não, dizem que é embaixo. Foi, não, foi a informação, só pra passar pra nossa experiência. Eu não sei o que eu fiz, sabendo que Armandinho tá montando, mas que eles montam todos os anos, é um camarote com... Mas é um camarote que as pessoas pagam em uma quantia pra poder já ter direito à revida, até tudo. Não, só pra ajudar, porque dá assim que informa. Tem uma lei nessa casa que proíbe, foi de autoria do vereador Dunga, área VIP, em locais públicos. O colega Ivanildo Dunga aprovou essa lei aqui. E, pra vossa excelência, até informar a administração, se tiver ocorrendo isso aí... Mas parece que vai ser assim, ele comprou dois, três camarotes e ele... A informação que é próxima ao pau. Não, esse lounge vai ficar ali de frente à biblioteca, não vai fechar ali pra ele ficar disponível só pro palco, não. Vai ser diferente. Esse ano, todo mundo vai poder chegar... É só pra ajudar a vossa excelência? É bom saber disso, não, vereador, porque se tiver lei, não vai poder. A gente é muito a favor disso. Se tiver uma lei, não vai poder. O próprio prefeito Zé Aldemir não aceita que fique nenhuma área VIP na frente do palco. Então, a frente do palco é livre, pras pessoas gritarem o nome do seu cantor, do seu ídolo, é livre. Gente, seria isso. Mas a gente abre pro debate, eu acho que o debate tem que ser feito. O debate tem que ser feito, tem que questionar mesmo. Vamos questionar, porque é um evento público, gratuito, que as pessoas precisam questionar. Precisam questionar. A única questão que eu trago é porque nós tivemos... Nós precisamos questionar tudo, em todos os momentos. Em todos os momentos eu questiono. E vocês não imaginam o que eu questiono. O que eu questiono. Eu questiono muito. Nos bastidores, fui procurar o dono da empresa. Eu questiono. Agora não vamos só questionar, porque A ou é B. Vamos questionar todas as vezes. Por favor, Júlio. Pois não, Marieta. Então, assim, só porque a V. Excelência, naquela votação que a gente votou aqui para vender bebida no Estado, a V. Excelência foi um que disse, não vou aceitar o monopólio porque vão cobrar caríssimo a cerveja. Agora, espero, da V. Excelência, que também lá no corredor da folia não vá cobrar R$ 5,00 de uma cerveja, R$ 5,00 de uma água mineral que é 200 ml, que provavelmente vai acontecer isso. Vai ser de R$ 5,00. Um litro de uísque black wine, que hoje é R$ 37,00, vai ser R$ 150,00. Então, é você cobrar para entrar. Porque quando o cidadão está lá com a namorada ou com a esposa, dificilmente ele vai sair, mesmo que tenha uma cerveja lá fora e no posto de Chaco, você vai sair para ir buscar uma cerveja, buscar não, não pode. Tem que beber lá fora. Você vai beber a cerveja e tem que voltar para perto da sua família. Fica complicado. Se você pudesse levar em copo descartável, comprar lá fora e entrar, não pode. Então, é um monopólio pesado. Infelizmente, novo vereador. É, novo vereador. Mas é, como a V. Excelência disse, que o senhor na outra foi contra, e eu era contra, eu era contra também. Como eu cheguei lá, 5 horas da manhã, comprar água mineral de 200 ml por R$ 5,00. Isso é um absurdo. Não vai acontecer, novo vereador. Pode ter certeza que vai acontecer aqui. Com certeza. Muito obrigado pela parte. Eu, inclusive, novo vereador, quero dizer aqui, para eu ser bem claro, não ser hipócrita, eu fui até o dono da empresa conversar com ele sobre o preço, vereador Alisson. Eu fui e disse, olha, Arivan, cuidado com o preço. Inclusive, pergunta a senhora Andréia Coutinho se eu já conversei com ela. Pergunta se eu não já conversei com ela. Olha, Sandréia, eu não tenho um dó de empresário no sentido, assim, que vai explorar e ganhar dinheiro, não. Porque ele está lá para ganhar dinheiro mesmo. Mas cabe nós, cabe nós também, não se deixar ser explorado. Empresário monta empresa para ganhar dinheiro mesmo. Mas cabe nós, cidadão, também não deixar ser explorado. Agora cabe nós também a conversar. E eu disse a ele, você vai dançar. Se você botar um preço caro, botar um preço caro, as pessoas saem e vão comprar lá fora. Porque é pertinho, é pertinho. Mas bebe, vereador. As pessoas bebem lá e depois vai lá para dentro. Mas não é questão de entrar. Não é questão de entrar. Entra com ele na mente. Entra com ele na mente, vereador. Entra na mente. Entra com ele na mente. Então é isso que a gente queria questionar mais. Me desculpe com minhas alterações, mas eu quero dizer, peço desculpas minhas alterações, mas eu quero dizer que a gente tem que fazer o debate mesmo. É justo, é democrático o debate. Eu queria fazer esse debate na gestão passada. Não consegui fazer. Mas agora nós vamos fazer. E aí, já que a empresa licitou, ganhou, vamos fazer o debate com a empresa. Vamos também ser fiscal. Não vamos deixar essa empresa explorar o povo também com preços caríssimos, não. Vamos ser fiscal. Vamos fazer um protesto. Se for vender caro, a gente não compra lá dentro. Saia, nem que entra com ele na mente. Isso é que a gente tem que também fazer a nossa parte. Agora eu quero dizer que a gestão também precisaria. Eu quero dizer isso aqui honestamente, transparentemente. A empresa, a prefeitura precisaria, Rogério, vender aquele espaço. Porque não tem dinheiro do governo do estado, não tem dinheiro do governo municipal, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro, é recurso próprio. E a festa é pública. A festa é gratuita. Lá não precisa de nada para você entrar. É só botar o abadá e ir brincar carnaval. É gratuito. Com bandas boas. Que a juventude, que o povo de Cajazeira gostam. Pode até nós não gostar, viu, vereador Márcio Menezes? Na nossa idade. Mas a juventude... Márcio Felipe, o povo gosta. Ajuda aí, vereador Alisson Lira. Gabriel Diniz. Agora as pessoas não vai. Quando eu lembro... Quantos jovens ligaram para mim no carnaval passado? Vereador, não tem um tuchão, vereador. Me dê aí, compra aí para mim uns quilos de arroz. Compra aí para mim... Ou me dê 20, 30 reais para poder eu entrar lá dentro. Entendeu? Tem uma grande... Pode ter essas questões ainda que a bancada de situação estava fazendo. Tem essas questões e é justo elas se fazerem. Mas a diferença é grande, vereador Alisson Lira. Tem muito grande a diferença do carnaval passado para o carnaval desse ano. Grande. Carnaval grandioso, gratuito, com atrações boas, mas infelizmente a prefeitura, infelizmente... Ah, se fosse naquele tempo, no novo vereador, o presidente Marcos Barra, que o governo federal mandava os quilos de dinheiro para fazer chamegão, para fazer carnaval, mas hoje o governo prioriza outras coisas. Mas assim mesmo a promessa está acontecendo. A promessa está acontecendo na prática. O carnaval de Cajazeira na Juvencio Carneiro, gratuito, público e de qualidade. Muito obrigado.